Puxa o cara de coxa e já é o suficiente Sem você precisar de matar o mundo validando Você tem que abordar o mundo É cara, é o lance da beleza, né? A mulher é gata Você vai... Vixe! Vida com todo o férgio, desânimo, fúria, sofrimento Mas também com todas as alegrias, sorrisos, afetos e carinhos E se for só isso e depois nunca mais? Eu não sei porquê, mas eu acredito que nós viveríamos melhor Se todos acreditassem que nós só temos essa vida A questão do eterno retorno e a solução dele Lembra muito o conto de Sísifo E ele é mais ou menos assim Blá, 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 blá A história sobre vingança na mitologia acontece Blá, 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 blá Então, este homem chamado Sísifo Recebe dos deuses uma punição Sísifo, eu sou o Thanato, o deus da morte E vim em nome de Zeus levá-lo para o mundo dos mortos Ah, sim, claro, você é muito bonito, Thanato Ah, que isso Eu... Ah, para Essa aqui vai parar na TV Eu vou pular por cima da onda Eu vou rodar E aí o Maurício vai me segurar usando o jetpack dele Maurício, pode vir, cadê o Maurício? Ai, 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 ai Do lado da praia tem a mina de carvão Que por fora era um lugar totalmente sem graça Mas por dentro tinha um dos melhores milhões do jogo Olha Um surf na caçamba Onde você podia fazer manobras radicais com seu pinguim Em cima de uma caçamba de carvão Cara, surfar em cima de uma caçamba é muito bonito E agora a Subway Surfers É isso, né? Mas o nome daquele outro? Tempo Run, bro, Tempo Run, eu brigava com os meus amigos, jogando Tempo Run, porque o meu score era 9 milhões, o meu amigo foi lá e fez 11 milhões. Oxe, me reviveram aqui.